Música E atenção vascaínos, ó Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca, 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 casaca A turma é boa, é mesmo da fusaca Vasco, Vasco, Vasco! Música 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 Em São Paulo, Corinthians já classificado contra o Vasco eliminado Kleber Cruz e Guilherme Marca, Timão 1 a 0 Henrique chuta e a bola bate no braço de Anderson dentro da área Pênalti, Ramon empata o jogo 1 a 1 O Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro no mata-mata Música 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 Música